Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário. E aqui nesse canal eu trago as melhores oportunidades de sites e aplicativos pra quem deseja obter uma renda extra através da internet. Que demais! Galera, nesse vídeo aqui eu vim trazer pra vocês joguinhos de celular que pagam dinheiro de verdade. Você já pensou em ganhar dinheiro enquanto você tá aqui com o seu celular apenas jogando? Tenho certeza que você já faz isso no seu dia a dia e não ganha um centavo por isso. Então eu vou te trazer aqui dois joguinhos que pagam dinheiro de verdade. Tudo que você vai precisar, obviamente, é um celular, uma conexão com a internet. Você precisa estar conectado pra jogar nesses joguinhos. E também você precisa de uma carteira no PayPal. Pra quem não conhece o PayPal, é uma carteira de pagamentos internacionais. Porque a maioria desses pagamentos, eles vêm de fora do Brasil, geralmente em euro ou em dólar. Então o PayPal, ele recebe esses pagamentos pra você. Já converte o dinheiro. E hoje em dia no PayPal você já consegue mandar o seu dinheiro direto pra sua conta bancária via Pix. Sem nenhum tipo de empecilho. Então isso não é mais um problema para quem utiliza o PayPal, beleza? Mas eu quero deixar bem claro pra vocês que esses aplicativos aqui não vão pagar suas contas. Não vai te deixar rico muito longe disso. É apenas pra você entreter o seu tempo ali e ser remunerado por isso. ganhar uma graninha extra no final do mês, mas não vai resolver os seus problemas financeiros. Agora, se você quer ganhar dinheiro de verdade, utilizando o seu celular e uma conexão com a internet, algo sólido, todos os meses. Dá pra ganhar muito mais do que o seu salário, até mesmo se você estiver desempregado. Uma oportunidade que pode mudar a sua vida financeira. Assiste esse vídeo até o final, porque no finalzinho do vídeo, eu tenho uma oportunidade exclusiva pra apresentar pra você que quer mudar de vida através da internet. Agora, sem mais delongas, vou mostrar aqui na tela do meu celular esses dois aplicativos. Só peço que você se inscreva no canal, se você for novo aqui. Deixe seu like no vídeo, é muito importante. E agora vem comigo que eu vou te mostrar como os aplicativos funcionam e como que você vai ganhar dinheiro com eles. Bom, galera, então vocês já estão vendo aqui a tela do meu celular. Eu já estou com o aplicativo aberto aqui. Obviamente, o primeiro passo é você fazer o download do aplicativo. Vou pegar minha recompensa diária aqui. Vai ver que eu ganhei aqui 100 pontinhos aqui dentro do aplicativo. Vou clicar aqui em Clay, vou voltar. E aqui eu já estou logado na minha conta. O nome desse aplicativo é Mimo. Então, o link vai estar aqui na descrição pra você fazer o download. Basta você clicar, é o primeiro link da descrição. O segundo passo, após você fazer o download do aplicativo, obviamente, é você fazer o seu login. E aí você pode vir aqui na sua conta e você faz o login através do seu Facebook. Você pode entrar no seu próprio perfil no Facebook. Eu vou mostrar agora pra vocês, na prática, como que funciona o jogo. Você vai clicar aqui nessa opção Single e vai começar a jogar. Tudo que você tem que fazer é mover o Mimo de um lado pro outro. Aqui vocês vão ver, esse aqui é o Mimo. Você tem que clicar na tela de um lado pro outro. Você não pode deixar ele tocar nem nos espinhos aqui em cima, nem abaixo. Ou seja, você tem que equilibrar ele pra que ele fique sempre aqui no centro, controlando ele acima dessas plataformazinhas que você está vendo aqui do lado. Então, vamos começar o jogo. Vamos lá. Olha só. Não pode deixar também ele cair nessas plataformazinhas de espinho. Aí você vai estar perdendo. Você vai ter essas recompensazinhas pra você ir coletando. Olha só, o dinheiro do aplicativo. Olha só. Estou evoluindo, hein? Melhorando. Sempre que você puder, vai pegando as recompensas. Isso aqui é importante. Opa! Se eu não estiver falando muito, é porque está difícil aqui. Mas está saindo. Está dando certo. Olha só. Opa! Eita! Olha só, estou indo bem, hein? Ah, perdi. Você tem três chances até ele estourar de vez, tá bom, pessoal? Então, a partir da terceira vez que você furar o seu mimo nos espinhos, você perde o jogo. Olha só. Eita, não foi isso, não? É, agora foi. Será que eu não contei direito? Mas, se eu não me engano, são três vezes. Depois que você furar o mimo ali três vezes, dá o game over, você vai ver aqui o score de 59 pontos. Então, esse daqui é o jogo. É como ele funciona na prática. Você que vai jogar é mais concentrado. Eu, é porque eu estou gravando aqui pra vocês. Dá pra fazer bem mais pontos do que isso, tá bom, pessoal? Então, eu vou voltar aqui pra casinha. E agora, eu vou mostrar pra vocês os outros métodos pra você estar ganhando dinheiro aqui no aplicativo. Basicamente, você vai ganhar com o jogo. E você também consegue ganhar nessa parte aqui. Olha só, em Vits, você pode convidar os seus amigos. Vai ter um código aqui de referência. Então, como é que funciona? Aqui você pode convidar os seus amigos. Obviamente, eu tenho alguns convites aqui. Eu convidei algumas pessoas através aqui do canal. E você vai ter aqui o seu ID de referência. Então, você pode clicar aqui pra você compartilhar. Você copia e pronto. Basta você divulgar no seu Facebook, no seu WhatsApp, onde você quiser. Se você tiver um amigo que esteja querendo jogar, você também pode copiar com o seu ID de referência e deixar aqui na descrição do vídeo. Então, fez o download? Volta aqui na descrição do vídeo. Deixa o seu código pra galera. Então, todos os inscritos aí, pode ficar à vontade pra divulgar o seu código também. Pra que outras pessoas que venham chegando, vá te ajudando aí nos comentários. Fechou? E pra você sacar o dinheiro, obviamente, você vem aqui em sacar. O que você vai fazer? Você vai digitar o seu e-mail do PayPal. Basta você digitar o e-mail do PayPal e você clicar aqui na opção do seu desejo. Pra você sacar 2 dólares, que é o mínimo pra saque, você vai precisar de 10 mil pontos aqui no aplicativo. 4 dólares, que foi o saque que eu fiz, 20 mil pontos. 10 dólares, 50 mil pontos. E pra você sacar 20 dólares, 100 mil pontos. A retirada é processada entre 2 a 8 dias. Vem aqui, digita o seu e-mail e você clica aqui em Wife Draw. Aqui vocês vão ver que eu já tô com 12 mil pontos. Se eu quisesse sacar 2 dólares aqui novamente, eu já conseguiria sacar tranquilamente. Tá bom. Bom, galera, então vocês já estão vendo aqui a tela do meu celular. Vocês vão ver que esse aplicativo está na Play Store. O nome dele é Fruit Spear. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição, obviamente, pra facilitar o seu trabalho. Mas se você procurar diretamente aqui, você encontra. Fruit Spear é um aplicativo da mesma empresa do aplicativo Mimo. E essa daqui, Somity Studios. Vou clicar aqui em jogar. Somity Studios. Mesma empresa do aplicativo Mimo. Eu já venho jogando há um tempo, já venho recebendo os saques dele. Vamos esperar carregar. O primeiro passo, assim que você já tiver o aplicativo instalado no seu celular, é você escolher o idioma. Vai ter o idioma do português aqui pra gente escolher. Então aqui eles vão te dar um tutorial rápido de como que você pode jogar dentro do aplicativo. Olha só. Então tudo que você tem que fazer é ir acertando as frutas. Então você vai clicando em Próximo aqui pra você passar esse tutorial. Pronto. Clica em OK. Aqui se você clicar nessa parte aqui, West, é pra você fazer o seu login dentro do aplicativo. Então você pode fazer o login utilizando o e-mail. Ou você pode fazer o login utilizando o Facebook. Vou entrar aqui com minha conta no Facebook. Então pronto. Já estou logado no aplicativo. É importante que você faça o login pra que você receba os pontos na sua conta. Então assim, se você não tiver login, você não vai receber nada. Então esse é o primeiro ponto importante. Assim que você escolher o seu idioma, já vem nessa parte West e faz o seu login. Aí você vai ter um check-in diário aqui todos os dias. Você clica aqui em Claim. E nessa parte aqui você vai colocar um código de referência. Eu vou estar deixando o meu código aqui abaixo. E também aqui na sequência eu vou te ensinar como que você pega o seu código de referência. E assim, depois que você tiver baixado e já colocado o código de alguém, pode ser o meu ou pode ser o de outra pessoa. Você pode colocar aqui nos comentários o seu código de referência. Pra que você esteja ganhando pontos aqui também dentro do aplicativo. Então eu quero que todo mundo ganhe da mesma forma. Comenta o seu código aqui abaixo. Vou já ensinar pra vocês como vocês vão pegar o código. Vou clicar aqui pra fechar. Olha aqui, já ganhei alguns pontos aqui no aplicativo apenas por ter feito o meu login. E se você clicar aqui na parte do perfil, olha só. E olha só, se você clicar aqui na parte do perfil, você vai ter as opções. Pra você fazer o seu site, você clica aqui em Cash Out. Os pagamentos aqui funcionam exatamente da mesma forma do aplicativo Mimo. Os mínimos e os máximos são os mesmos. Você pode receber a partir de 2 dólares com 10 mil pontos. E o máximo são 20 dólares com 100 mil pontos. Aqui tudo que você tem que fazer é digitar o seu e-mail do Paypal. Pra você estar recebendo do aplicativo. Pra você convidar os seus amigos, como eu havia falado, pra você ganhar através do código de convite. Você vem aqui em Earn Viewers. E aqui você vai ter o seu código de convite. Olha só, o Grifurio ID. Esse daqui é o meu código. Você ganha 400 pontos em dinheiro pra cada 2 amigos que você convidar. Ou seja, são os 400 pontinhos aqui do aplicativo. Que é os pontos que você converte por dinheiro na sua conta do Paypal. Aqui embaixo você clicar em Invite. Vai aparecer o código pra você copiar. Você copia aqui e pronto. Divulga na sua rede social. Facebook, Instagram, onde você quiser. E também você pode divulgar aqui nos comentários. Vamos voltar agora. Eu vou mostrar pra vocês como funciona o jogo. Já entendemos como funciona o site. Já entendemos como funcionam as referências. E agora vamos pro jogo. Vou aqui em Toque. Então vamos jogar novamente. Vamos lá. Opa. Acertei. Então o objetivo do jogo é você ficar atirando esses arpões na melancia. Até você cortar totalmente ela. Olha só. E se eu atingir um outro arpão, eu perco a partida. É dessa maneira aqui que você vai jogar. Uma simples explanação aqui. Obviamente que eu não vou me aprofundar muito na parte do jogo. Você vai baixar aí no seu celular. Vai começar a fazer o teste. E vai começar a pontuar no aplicativo. Então aqui acima, olha só. Você vai ter os seus pontos que você vai converter por dinheiro no Paypal. Aqui também vai ter as frutinhas que você vai ganhando ao decorrer do jogo. As frutinhas, elas servem pra você comprar novas armas. Então aqui você vai ter alguns arpões diferentes pra você tá comprando, utilizando essas frutinhas. Então o dinheiro é pra você trocar lá no Paypal, que são os pontos. E a frutinha é pra você comprar novas armas aqui dentro do aplicativo. Bom meus amigos, então espero que vocês tenham gostado desses aplicativos. Realmente são joguinhos muito divertidos e ainda dá pra você ganhar dinheiro com eles. Agora, como eu havia falado, você não vai ganhar uma fortuna jogando nesses aplicativos e nem nada que vá mudar a sua situação financeira. Agora, pra você que me assistiu até esse exato momento, olha só o que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui. Eu vou até recarregar a tela aqui pra mostrar pra vocês que não é print. Olha só esse resultado. Mais de R$17.000. Já pensou ter um resultado parecido com esse todos os meses diretamente na sua conta bancária? Isso daqui eu fiz apenas fazendo tarefas simples na internet. Trabalhos de alta demanda, pouco conhecidos aqui no Brasil, onde pagam muito, empresas que pagam muito. Galera, não precisa vender custos da Hotmart, gravar vídeos aqui pro YouTube. E também você nunca mais vai depender de aplicativozinho de renda esse. Ah Romário, como que eu faço pra ter essa oportunidade? Você acessa o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Lá vai ter um vídeo exclusivo te mostrando passo a passo como que você pode se inserir nesse mercado. Mas corre que esse vídeo vai sair do ar a qualquer momento. Essas vagas são limitadas. Então se você quer mudar de vida na internet, eu recomendo demais que você acesse esse primeiro link que vai estar aqui na descrição, beleza? Um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.